Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós trazemos o relato da EQM de Vanderson. Ele é primo de Caio, nosso amigo que mora em Portugal e que é nosso colaborador. Eu aproveito para deixar já aqui desde o início nossos agradecimentos a Caio por ter nos indicado e por ter viabilizado essa nossa entrevista. E agradeço também a Vanderson que gentilmente se dispôs a gravá-la conosco. O Vanderson é um homem de meia-idade, muito simples, mas que tem uma história de vida muito forte, marcada pela superação de muitos desafios, tais como vícios em drogas, desajustes familiares e sociais e muita violência. Em 2002, ele sofreu uma tentativa de assassinato, na qual, após ter a sua garganta cortada, foi jogado em um córrego, coberto de pedras e abandonado para morrer. Neste fundo de poço, ele passou por um EQM e se encontrou com seres de luz que milagrosamente o salvaram e protegeram. Deles, ele ouviu revelações sobre a sua missão na Terra e o seu tempo de vida. Após acordar de um coma de 28 dias, ele lembrou de tudo e hoje vem nos relatar com muita riqueza de detalhes. Mas eu faço aqui uma advertência. Nós tivemos uma enorme dificuldade técnica para gravar essa entrevista. Depois de muitas tentativas, conseguimos gravar através de uma chamada de vídeo de WhatsApp. Tivemos que gravar colocando um celular na frente do outro, para que ele pudesse gravar a imagem e captar o áudio. Então, apesar do seu relato estar perfeitamente visível e audível, eu sugiro aos mais exigentes de qualidade técnica que não assistam a esse vídeo. Ele está direcionado apenas a aqueles que, como eu, não medem esforços para conhecer uma história relevante e reveladora dos mais profundos segredos, como o que somos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos quando deixarmos este veículo corporal. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos conversar com o Wanderson. Segundo lugar, boa tarde. Meu nome é Wanderson. Eu morei na minha cidade, chama-se Barbacena, Minas Gerais. Fica situado em torno de 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Mas, após três anos, hoje em dia, três anos atrás, eu estou vivendo aqui em Paracatu, perto de Brasília, onde eu estou com uma nova esposa, situada aqui na cidade de Paracatu. No meu momento, eu trabalhei com vendas, hoje eu estou trabalhando na área de construção civil. Bem, eu venho a dizer o seguinte, que em 1982, eu já estava na fase de 13 para 14 anos, comecei a conhecer uma história muito inadequada da minha vida, que foi a tal da droga, que era a maconha. Comecei a participar de eventos novos, no colégio, turminha. Fui envolvendo com a maconha até na certa idade de 18 anos. Entrei para a escola preparatória de cadetes do ar, que é a formação de pilotos para aeronave e avião. Então, daí para cá, eu comecei a estudar, envolvendo dentro do colégio com a artil militar. Tive uma turma muito boa, amigos bons. E continuei fazendo o meu colégio lá dentro. E veio chegar a um certo tempo de 1993, o Collor entrou. Aí, quando o Collor entrou, ele se ativou o terceiro comarco, que foi o Ministério da Aeronáutica, Marinha e Exército. E nesse período, então, eu tive que sair, começar a trabalhar, lutar para me criar dela e tudo. Quando eu comecei a trabalhar fora, aí eu trabalhava fora de garçom, fiz curso no SENAC em 1985, recepcionista de garçom e fui para São Paulo, Ubatuba, a primeira vez na minha praia. Eu tinha que dar assistência na minha primeira mulher, que foi essa minha filha até hoje. E de lá para cá, voltei para Bavacena na época, fiquei em Bavacena, comecei a virar patrão em Bavacena. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha muitas mulheres, traía minha mulher e deixava minha mulher de lado. E fui vivendo a vida, como se tivesse uma vida de rico, normal, mas uma vida suja, escondida atrás de mim. Achando que aquilo para mim seria mal, que não ia trazer consequência nenhuma. Aí quando foi em 1997, eu fui preso, eles me prenderam e fiquei três meses preso. Naquela época, você tinha dinheiro, você pagava justiça, você saia amarrado. Não é muito o sistema de hoje. E nesse período, eu tinha muita, eu tinha muita amizade. E tinha uma boate que chamava Três Moinhos, não achava ainda, ainda tem lá, mas está os pedaços. Chama Três Moinhos. E nesse boate, eu ia, quando eu chegava na boate, eu usava uma rebota com outro amigo meu, que ficava do meu lado, a idosa mulherada vinha tudo, a gente tinha droga para dar, para elas à vontade, elas vinha tudo em cima da gente nessa época. Então, daí para cá, o que aconteceu? Eu peguei, quando foi entrando até 98, 99, eu mexi com isso. Aí eu tomei uma posição na vida, eu falei, eu vou parar com isso, não vou mexer com isso mais não, porque isso vai me dar futuro não. Não vou querer, eu tenho uma coisa boa para minha filha. E acabou que chegou em 98, eu separei dessa mãe da minha menina. Separei da mãe dela, e arrumei outra mulher, e fiquei com outra mulher. Mordonei minha família, minha família não lida mais para mim. Ia nem em casa, era bem, assim como é que tá, tudo bem. Ficava mais na rua, dormia mais no meio do mato, por causa de polícia, comia de polícia para me matar. A polícia vinha atrás de mim, rodava a noite, dia atrás de mim. Eu era uma pessoa muito poderosa na cidade, na época e tal. Aí quando foi em 99, eu peguei e decidi parar, entrando em 2000. Eu tomei uma pós, eu tinha separado, eu tinha pedido minha família, pedido minha mãe, eles foram embora para São Paulo, e fiquei sempre minha menina mais de 8 anos de idade. Eu fui viajar em 2000, quando eu fui viajar, eles foram embora em 98, eu fui viajar em 2006, mais ou menos, já tava com seus 12 anos. Aí, só que se tivesse meio termo de 2000, dia de 99, 2000, eu parei. Eu falei assim, ah, não chega mais não, eu sofri muito já, eu guardei, eu não quero saber mais desse negócio não. E peguei, entreguei minha vida para Cristo, fui na igreja. Aí passou uma pessoa na rua e evangelizou, um jornal da igreja, me convidou nessa época. E aquilo já tava dentro do meu coração, o propósito que eu queria ter era conhecer a Palavra de Deus. Então eu peguei, o homem me entregou o jornal, o obreiro me entregou o jornal e me falou, vou te fazer uma visita, um convite, se você vai até o domingo, na igreja. Eu peguei, eu vou. Então eu tinha outro amigo comigo, do meu lado, que eu ia ter hoje, inclusive, eles estão, eles vivem mais presos que soltos. E eu tava do meu lado e pegou o jornal, jogou dentro do corda, eu falei, não, eu preguei que eu ia levar a parte de vida e jogou o jornal dentro do corda. Você dava a porta, passou. E eu vou na igreja, você não vai comigo lá. Você tá precisando também, você vai sair desse mundo aí. Ah, não, não, não sei o que, você vai falar no ABC, vai até o Paulo, é tal, tchau. E foi embora. E no domingo eu fui pra igreja. Quando foi na segunda-feira, ele foi preso, ele tomou oito anos de cadeia na época, de 2000 até 2008, ele tomou essa cadeia. E de 2000 até 2002, eu já tava bem. Aí eu fui pra São Paulo, comecei em São Paulo trabalhar com evangelização, mexer com clínica de recuperação, vadíquitos, antidotas e álcool. Comecei a dar a palavra, pregar. E teve uma ocasião que eu subi, a gente, eu morava no litoral Peruíbe, depois de Santos, Itaiaí, Mangaguai, pra lá, pra baixo. Aí eu dei uma ocasião, a gente foi lá em São Paulo, que a gente todo domingo, nós subimos a São Paulo, pra gente orar na casa dos irmãos. E eu fui na casa dos irmãos, em São Paulo, nós oramos e tudo. Aí dormi na casa do pastor Gui, que era meu amigo, que levou eu pra São Paulo nessa época de 2000, me tirou do mundo. Aí eu peguei, peguei, fui pra casa dele em São Paulo, começamos a pregar, começar com os irmãos. No início, no meio da pregação, eu tinha a decisão de ir em Barbacena, no ano de 2002. Eu falei assim, em 2001, eu falei, eu vou em Barbacena. Eu vou em Barbacena, ela disse que eu vou pegar uns documentos, mas eu vou retornar. Ele falou, irmão, tudo bem. Só que nisso, veio a irmã de Paraná, de Roraima, irmã Marigo, eu nunca esqueço o nome dela. Ela falou comigo a respeito do Espírito Santo, de Deus, todo mundo na sala, tocando violão. Tinha uns pastores de fora do Brasil, na época que eu lembro, tinha uns pastores israelistas, uns outros pastores de longe, aí excluindo, aí ela falou comigo, Espírito Santo, falando com os irmãos que não era pra deixar eu ir e voltar à minha cidade, Barbacena, que a minha cova estava aberta. E eu não sabia o que era a cova, e eu comecei a rir especibidamente, a rir dela, do Espírito Santo de Deus. Eu comecei a se zombar de Deus, né? Eu falei, ah, essa mãe é até doida, cova aberta, você vê, falando cova aberta, e eu comecei a rir daquilo ali, sozinho. E os irmãos falando, chorando, eu lembro direitinho com as pessoas, chorando e falando, não vai não, irmão, que é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, você não ir, não. Aí eu falei, ah, aí tava, aí tá, mas aí não tem muito motivo, não. Aí acabou a reunião, nós fomos pra Avenida Paulista, aí nós fomos, tomamos chá, tomamos água, tomamos café, comemos alguns bolosemas, aí fomos embora, fomos pra casa do pastor. Aí o pastor virou pra mim, falou assim, você vai, Barbacena? Eu falei, aí já era 2001. Aí eu falei assim, vou, vou em Barbacena, eu tenho que pegar os documentos lá, antes de ver a mãe. Ele pegou, falou assim, ó, eu vou te dar o dinheiro pra você aí, mas eu se eu fosse, se eu não tava com a Espírito Santo, não ia não. Eu falei, não, eu não vou. Aí, dia 14 de agosto agora, desse ano, vai fazer 20 anos. Que foi 2002, 2020, 20 anos, né? 19 anos, né? Eu cheguei em Barbacena, no dia 14 de junho de 2001, o meu irmão, um serviço pra mim, lá no manicômio judiciário, que ele trabalhava lá, afirmava a cena, é considerado estados doidos, né? Porque é muito ofício e tal. Então, a gente não tinha mania de brincar com o povo, vamos acervar a cena. Ah, então você atende os dois, não, os dois lá, os que vêm de fora, os que tá lá, os médicos dão a ordem pra nós, deixando a nossa roupa. Aí o pastor começa a rir. Aí meu irmão, o meu serviço lá, eles estavam mexendo com a filma, do estado, aí eu fui pra lá pra visitar minha mãe, e eles, aí pegou o bolosinho, mas eu vou ficar aqui, lá no manicômio, tá precisando do pessoal trabalhar, você tem prática, você não quer mexer com lá com as pinturas lá, não? Aí eu peguei, pensei, falei, vou, mas eu tô na igreja, né? Pô, eu falei, mas eu não vou sair da igreja, não, eu vou continuar na igreja, eu vou continuar indo, e fui. Aí eu peguei, comecei a trabalhar, tudo, beleza. Aí aconteceu, foi no dia 14 de agosto, 2002, tava tendo o Universidade de Mavacena, que foi o Universidade de Mavacena, que é 14 de agosto. Aí eu peguei, eu me lembro, que eu tava indo pra igreja, e eu ia pra igreja, casa, igreja, casa, tinha cortado as velhas amizades, tudo, beleza. Aí naquele meio tempo ali, eu fui pra igreja, aí tava tendo aquela conveniência, onde ele bebe bebida alcoólica, né? Aí eu passando perto dela, um amigo meu de dois anos, que não tinha me visto, me chamou, ó, vante, aí eu falei, opa, olha, como é que tá? Vé, eu falei, rapaz, pô, as quantas vezes eu te vejo, rapaz, é, eu tô em São Paulo, agora eu tô aqui trabalhando aqui, no manicômio, e eu caio, se paca a bíblia, ele guarda o braço, e eu falei, eu vou pra igreja, lixo, e eu falei, não, que isso, não, cara aí, rapaz, eu vou pra igreja, eu não posso voltar ao culto, não, e aquele foi me atrasando, 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 ele entrou nas conveniências, comprou o livro de vodka, e o livro daquela foto, me botou dentro da caminhonete, e me levou até na minha casa, na minha família, ninguém viu, ninguém viu, eles não entenderam, a casa lá era grande, é tipo, que casa? só que, tinha um quarto da secretária da mãe, da empregada, né, antigamente, e eu tinha um quarto, que eu dava a volta, e eu abri o portão, saí no quarto, entrei, botava minha bíblia em cima da cama, ninguém me vê, aí, então, eu vi o quarto, já estava fechado, a porta, eu peguei, passei na sala grandona, na primeira sala, entrei na primeira sala, entrei na segunda sala, eu me lembro, que ele estava vendo televisão, aí entrei dentro do quarto, aí entrei lá dentro do quarto, botei minha bíblia em cima da cama, entrei na cama, saí de novo, ninguém me viu, ninguém está com medo de mim, saí de novo, aí, fui para uma festa, fui para a gandaia, já tinha dois anos, que eu não sabia que era porcaria, bebia álcool, não sabia de nada, só sei que quando eu cheguei lá, nessa festa lá, rapaz, e tem um barzinho, que era diferente, que é medicina, então, antigamente, quando eu estava lá, na casa de bagunça, os donos lá, eram muito meus amigos, e atenção até hoje, só que eu não convivo mais com eles, aí, se chamou Caju, era um restaurante, então, ficava assim, só de burguês, os burguês de cidade, todos ficavam lá na época, e eu andava muito no meio, dos burguês de cidade, tudo, aí, quando eu vinha, eles falavam, tem a Arabica lá embaixo, eu peguei, foi para a Arabica, depois dali, já me perdi, aí, depois daquele momento ali, eu já tinha dinheiro, no bolso que eu não tinha, tinha droga, tinha mulher, estava numa bagunça, danada, de final, aí, andava com um, ia no lugar, andava com outro, voltava para dentro de novo, aquele show de rock, não, não sem necessidade, pegando fogo, e eu lá no meio, e já estava voltando, meu mundo lá atrás, já tinha esquecido de mim, aí, quando eu aproximava, mais ou menos, as duas horas da madrugada, aí, tinha um, dois amigos meus, são três, são meninos bons, mas eles usavam droga, me fumavam maconha, e bebia, aí, falava comigo assim, me chamava de Dinho, ou, de vez, eu falava de Vaz, era o Odin, vou, de casa, onde ele estava tendo evento, era mais ou menos, os povos, se andassem as duas quartas, eu estava em casa, na minha casa, que era no centro, aí, eles pegam, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ida lá, na boate, lá dos três moinhos, eu falei lá, ó, bicho, eu não gosto desse lugar, teve muitos anos, e eu protei muito, e com esse cara lá, e com esse cara sempre falava de mim, ah, não, nossa, tem muitos anos, tem dois anos, você não vai lá, vamos lá, aí, eu pegava e fui para a boate, aí, desceu para a boate, era uma e meia, desceu para a boate, e, eu dei para casa, não, eu desci para a boate, fui para a boate, aí, chegamos na boate, começamos a beber, aí, as mulheres querendo droga, nós, a gente estava lá para o quarto lá, usava droga com elas, e saí, e tal, aí, quando veio, o filho do homem da boate, aí, quando você vai no banheiro, já viu que as portas de faroeste, que abrem festas, antigamente, sabe, as abrem festas, é duas portas, né, de coisa, aí, eu entrei no banheiro, saí, e o cômputo que saiu no banheiro, ele era um lugar escuro, ele era escuro, com a luz azul e vermelha, é muito escuro, aí, eu entrei no banheiro, quando eu saí no banheiro, o filho dele foi e me peitou, pá, peitou eu, eu peguei o banheiro, e ele foi, rapaz, está doido, eu falei, é rapaz, você mexeu com a mulher do meu pai, aí, eu peguei você, rapaz, a mulher é uma boate, eu não sei ninguém não, rapaz, sua mãe está dentro de casa, aqui é mulher de todo mundo, rapaz, aqui não tem mulher de seu pai, não, aí, peitei ele, e, fui lá pra cadeira, falei com os meninos, falei, ó gente, vocês não é de confusão, vocês não é de briga, é, ó rapaz, é melhor nós ir embora, eu vou pagar que esses caras aqui é sujo, e eu não tô com nada aqui, não tô vivendo esse mundo mais, eu vou embora, rapaz, aí meu avô comi, vou embora, tipo, então vou, aí nesse tempo eu saí, aí ele saiu, ele saiu o rapaz, eu sou o gordinho, aí eu peguei ele e saí, aí disse que eu saí ele pra fora, pra mim embora também, o pai do menino do rapaz me chamou, falou que eu me chamava de ir, aí eu peguei e botou a minha mão, eu chiquei na minha mão, falou o que que foi, ele segurou a minha mão, e falou com a minha mão, aí o menino voltou, eu peguei ele e pegou, falou pra ele, falou assim, você pode ir que o gordinho já vai daqui, você pode começar com ele, ou se o menino tava todo mundo louco, acharam que era uma coisa normal, e subiu e foi embora, eles nem sabiam, aí quando veio ele me puxou pra dentro, a porta fechou, nem se acabou de fechou, eu só vi naquela, no fundo assim, da parede, aquele negócio que ele me cabia, aí ele me deu a primeira bombada, e a bomba, assim, eu não sei, aí ele me deu o que voltou, mas eu fui esmaiando, aí eu me lembro que ele me deu a gravata, pegou ele em mim, ele me deu a gravata, pegou ele me deu a gravata, pegou ele em mim, esse cafaco, e ficou assim, eu olhei dentro do olho dele, e eu vi o diabo, tira a dica, aí ele pegou e falou assim, eu vou beber essa sangue, aí eu falei assim, 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 aí pegou ele, aí dali, depois de 28 de em coma, aí, quando eu fui, ele falou, ele falou que a minha irmã, isso era 11 horas, era 2 horas de madrugada, ele foi me achar 9 horas da manhã, a noite inteira choveu, tinha um rio do lado, a água passou perto de mim, não foi embora, eu me lembro que tinha uma pessoa, a noite inteira do meu lado em pé, do meu lado, ao dia inteiro nesse meio tempo, eu não lembro mais de nada, para mim eu já estava morto, ou só estava no inferno, ou estava no céu, não sei, para mim eu não tinha morrido, só estava a minha matéria mesmo no chão ali, e o meu espírito estava vagando, aí, quando eu vi, há três dias, o rio estava passando, choveu a noite inteira, o rio não me levou, onde é que eu fiquei, tinha uma poça de sangue, aí, me falaram, eu tinha um cachorro, mas o senhor, 9 horas da manhã, foi andar no meio do mato, porque era boate ali na rua, mas do lado da boate, tinha o corvo, e tinha uma matazinha, e eles me chumlaram por cima ali, na camada, depois que eu tenho o corvo, eu vim, e eu ia embora, e os meninos, não ficou sabendo nada não, aí, quando foi no outro dia, o homem foi com o animal dele lá, para ver alguma coisa, no meio do mato, o animal ouviu, aquele negócio, eles me tacaram um monte de pedra, me botaram um monte de pedra, segundo de mim, para me morrer mesmo, abriu minha boca com a faca, que eu tinha, abriu aqui, cortaram a faca de minhas vinhas, e dizem minha irmã, quando foi 10 horas da manhã, que a polícia chegou ali, não, aí eles ligaram, 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 e falaram para a polícia, ó, tem um rapaz assim, esse sanguete, deve ser esse homem, que passou, ele está em todo lugar, perto da boate, e não ir, aí a polícia foi lá, o salmão foi lá, não me acharam, aí voltaram mais duas vezes, não acharam, aí na terceira, a minha irmã falou, com o homem, falou, se vocês não vêm aqui, eu vou chamar a imprensa aqui, para vir ver, o moço está todo machucado, aqui sanguentado, praticamente morto, se estiver vivo, aí eles foram lá, aí conseguiram achar por eles, foram na minha casa, 10 horas da manhã, chamaram lá, minha mãe, hoje está com 92 anos, e eles não sabiam, que eu tinha saído de casa, para eles, eu estava dormindo, eles nem sabiam, nem imaginavam, porque eu estava nessa situação, falei, que eu vou lá resolver, aí chegou lá, que a minha irmã me viu, aí eles me pegaram, o salmão, o UTI, aí o médico estava de platonaia, era o meu amigo, quando eu chego lá, que eu vou passear, lá, eu vou desmilhar, e falou, eu vi o moço, eles me chamam de vi o moço, lá os médicos, é do amigo meu, eu vi o moço, aí eu trabalhei, eu passava de cirurgia, ela disse que eu tive, três paradas de cardíaco, aí você teve, 35 pontos do lado de cá, 35 daqui, construiu as veias artérias, as caróticas, você já viu, quando você mata uma galinha, que você corta o pescoço dela, para o macar, aí você viu, foi desse jeito, ó, aqui ó, aí daqui você viu, pegou uma artéria aqui, aqui ó, aí pegou, senhor Tim, vou te falar um negócio, eles me deram 48 horas, para você viver, para você não ir viver, você teve transfusão de sangue, 14 de sangue, a gente tem no corpo, você teve 10, você teve que tomar 10 de sangue, você teve 38 de soro, e 4 de plaza, não quer gordura, que vai no sangue, e eles falaram, bom, mas, nós fizemos, eu podia dizer, agora, daí para frente, é só Jesus mesmo, se ele, você colocou, ele acredita em Deus, se ele acredita no mundo social, então, é só Deus mesmo, porque, vou te falar, é 48 horas, não aguenta não, seria outra coisa, se ele viver, não vai andar, não vai enxergar, não vai falar mais, vai ficar inútil, vai ficar na pessoa, na cama, para o resto da vida, aí, passaram os dias, dias sobre dias, para mim, eu estava morto, dias sobre dias, dias, aí, deu 38 dias, eu me coma, então, nesses 38 dias, eu me lembro, que eu estava voltando de coma, quando eu estava em coma, eu lembro, que eu estava, num lugar, que era assim, tremendo, grande, imenso, imenso, negócio, essas luzes florescentes, branca, sabe, algumas luzes, brancas, aquele negócio, imenso, imenso mesmo, sim, não tem explicação, não tem que falar o tamanho, nem imensidade, eu me lembro, que eu estava deitado, nessa posição, assim, numa mesa, numa mesa, e a mesa, não sei se era gelada, o que era, eu me lembro, que eu estava deitado, nessa posição, na minha mesa, eu olhei para a direita, quando eu olhei para a direita, lá, no fim, eu vi uma luz, vinha aproximando, uma luz, vinha aproximando, 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 do meu lado esquerdo, eu me lembro, que era um abismo, porque, só poderia ser um abismo, porque, desse lado esquerdo, sai uma senhora, e o rosto dessa senhora, eu lembro até hoje, eu lembro que o rosto dela, ela era o cabelo, ela era o cabelo, ela era o cabelo grande, e com o livro, na mão, quando esse senhor, foi aproximando, perto de mim, que ele veio chegando, chegando, eu não ouvi o rosto, ouvi o, ouvi o, só o brilho, ouvi ele, todo de bravo, de barba, e não ouvi o rosto, só ouvi a túnica, na cabeça, e não ouvi o rosto não, eu vi só aquela, tipo um, continuando a luz branca, sabe, e o meu redor, eu atirei, aí essa dona, saiu desse abismo, e falou com ele assim, e esse aqui, aí eu lembro, que ele falou assim, uai, você não mandou esse aí, embora não, o senhor vai xingar nós, aí nem esse cara falou, porque ele falou, que o senhor vai xingar nós, a minha mãe, que eu não me sentenciar, eu vim e lhe acordar, aí eu acordei, eu estou assustado, assustado, os médicos, eu estava tudo amarrado, os médicos, eu vou fazer a mãe, botou a mão na cama, falou, falou, olha que a mãe, eu vou falar direito, ah, mãe, aí a mãe, aí começou, os médicos, eles a cadena, me balançou, mas, aí eu vou, aí eu, falou, olha que a mãe, ai, aí eu ganhei pra cá, comecei a viver, normalmente, aí eu vim vivendo, 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 aí eu peguei e fui, caminhando normalmente, aí eu fiquei seis meses, dentro de casa, pra ir pra rua, quando eles me deram alta, eu fiquei no hospital, 38, mas, 30 dias, os médicos não acreditaram, eu falo, que é isso, uma galetinha, impossível, a sua irmã, nós costuramos as veias dele, tudo lá, a boca dele por dentro, então, o médico, aquele ateu, que ele chama Flávio, ele é médico comum, vem, né, é, é, ele que faz operação de veia, então, ele é ateu, ele é de gente de Deus, que você me desce, a parte superior do seu pescoço, pra me mostrar na faculdade, como que faz cirurgia de carótica, mas doutor, mas só mostrar minha cara, pessoal na medicina, eu falo, não, vou mostrar não, eu vou só tirar aqui, mostrar como é que abre, fazer cirurgia, com o dedo e tal, beleza, então, daí eu vim caminhando, 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 eles já falam que eu não ia andar, que eu não ia enxergar, que eu não ia falar mais, que eu ia ficar na caminhão, eu, hoje, eu tô, agora eu tô mexendo com obra aqui, hoje em dia, eu vou mexer com obra, eu vou em casa antiga, essas casas de patrimônio antigo, aí eu tô em casa de patrimônio antigo, aqui na cidade, e aqui é a cidade do ouro, no Brasil, e é falado aqui, nós de Paragatum, então, hoje eu tô aqui, eu faço a obra, eu vejo o fim, de recuperação, ajudo muito o pessoal, às vezes o pessoal lá, tem necessidade de prejuízo, às vezes tá caindo no mundo da droga, lá no alvo, eu trago isso, dou o asilo aqui pra eles, leva eles pra clínica, eles recuperam, como a gente falou, um tá casado, graças a Deus, tá bem, né, e o bar, o outro tá aí, o outro já tá aí, tranquilo, já tá na igreja, tá firme, eu não sou aqui comigo, hoje, domingo, o que Deus deixou pra mim, com a visão muito espiritual que eu tive, eu tive um, uma visão espiritual, mas os outros falam, como é que é lá? Eu falei assim, ó, eu só sei que, pra mim, eu tava morto, só que eu tava vivo ao mesmo tempo, porque, eu tava, eu me lembro, eu tava numa cama, numa coisa deitada, numa pedra, não era cama, né, eu lembro que eu tava numa coisa deitada, e, pra mim, pra mim, na terra, a madeira tinha morrido, mas o espírito tava vivo, esperando a hora de voltar. Isso aconteceu, então, nesse momento, eu vi a luz celestial, eu vi o poder de Deus, vi os brilhos do Espírito Santo, lá em cima, o brilho de Deus, do meu lado, eu vi o poder do Senhor Jesus, do meu lado, vi o poder da mão do som do outro, porque, quando eu vi que aquela mulher saiu daquele labirinto, eu me senti ali, eu me ouvia muitos gritos, chorando, ahhh, ahhh, sabe, tudo, ali, pra mim, era um lado, o que não era espiritual, o lado do mal, quando é que as pessoas, eu tava no fogo, ele dizia, mas eu deixei de um fogo do inferno, as pessoas vão queimar, tal, então, eu me deparo, assim, eu tive um, eu tive uma experiência muito grande com Deus, e, aliás, qual é essa experiência? Só não como essa, como eu morri, mas eu tive várias, várias, mais, mais três experiências, de acidente de carro, e outras experiências na vida, né, no mundo do, do tráfico, as pessoas verem me matar, e, graças a Deus, eu fui, livre, pra honra de Deus, às vezes eu conto, chamo e com os outros, aí eu dou palestra na sala aqui, toda quarta-feira, até uma sala aqui, que tem palestra, com as famílias, os filhos, adívidos, que é mesmo com droga, com algo aqui, aí eu vou lá, dou palestra, com a minha vida, como é que foi, o que eu vou dizer comigo, o que que eu passei, a espírita da família, que tem que estar sempre, que é um grande apoio, que é uma doença, ela é uma adicção, ela é uma doença, é, então, tanto como faz, eu vou adoecer, como vocês também doencem, porque vocês não são mais do que eu, eu, eu tô doente, mas eu tô vendo, agora vocês que estão por fora, estão sofrendo mais do que eu, aí eu dou palestra, converso com as mães, com os pais, procuro se informar, como é que tem que tratar os filhos, os filhos tem que ser tratados, dessa forma, não rejeita eles, porque se você rejeitar seus filhos, eles vão caçar o mundo, desbrodão de algo, mas tem que achar um refúgio, e até quando eles vão para esses refúgio, é onde é que às vezes, o mundo leva eles para a morte, leva eles para a criminalidade, aí você vai perder seu filho novo, vai perder uma pessoa que você ama, próximo do seu, por causa de que, você não soube conversar, da explicação, a adicção, o que que, que que é uma adicção para eles, não, meu filho, a gente precisa de ajuda, vem cá, o que que está acontecendo, você está precisando, você está internado, eu vou te internar, você sair, você quer, porque até então, só quando eu vivia naquele mundo, as pessoas não acreditaram em mim, eu não tinha crédito, não tinha crédito, mas hoje em dia, quando eu chego na minha cidade, as mães lutam, a fula, ô vã, desfaça o avô, ajuda aí, eu não faço, não, mas tem que querer, eu não posso pegar seu filho a força, levar, ele tem que querer, se ele quiser, eu vou ajudar, agora se eu, eu vou levar ele, chega lá, ele fica seis meses, nove meses, se trata, engorda, fica bonitão, aí bota pra cá, no mundo de novo, não adianta não, mas também não tem cor, eu tenho que saber se ele quer, se ele quiser, eu vou ajudar, se ele não quiser, eu não posso fazer nada, mas minha vida, meu testemunho é esse. É um testemunho muito forte, é uma história de vida muito forte, e eu tinha, eu queria te fazer uma pergunta, sobre, voltando àquele momento lá, no córrego, quando você estava, pescoço cortado, você estava, por acaso, tendo alguma consciência, do que estava acontecendo, você disse que, percebeu que, tinha uma pessoa do seu lado, o tempo todo? Eu conheço um momento, quando eu estava, que já tinha acontecido o fato, tudo comigo, que eles achavam que tinha me matado, e nos jogaram, eu botando o córrego, botaram a mão de pedra na minha cabeça, enterraram ali perto, né, jogaram a mão de pedra, na minha cabeça, até essa mão. Nesse momento, é o que a gente fala, eu me sinto nesse momento, ou me lembro que tinha, uma presença, tinha alguma pessoa divina, nesse momento do meu lado. Eu não me lembro, velho, se era meu pai, que já tinha falecido um ano atrás, ou se era o poder do Espírito de Deus, que estava ali, me resguardando, para chegar, até aquele momento, alguém me resgatar, me levar, e me botar em uma sala de espera. Entendeu? Você estava vendo essa pessoa, a partir do seu corpo mesmo, ali na pedra, ou você estava fora do seu corpo, e vendo isso? Não, eu estava fora do meu corpo. eu me lembro, eu estava fora do seu corpo, e vendo a cabeça, o seu império, e ele decou. E como você estava se sentindo naquela hora? Você estava com medo? Estava pensando em alguma coisa? Não. Naquela hora, eu dei para mim, eu gostei de fora. Naquela hora, para mim, o meu corpo, o material, ficou, e o meu espírito subiu. Eu me lembro, mas eu te falo, eu me deparei com a morte, eu não estava vivo mais. E você estava preocupado com alguma coisa, ou estava tranquilo nessa hora? Não, eu, em um momento algum, eu fiquei, eu fiquei preocupado, eu fiquei apavorado. Em um momento algum, desde quando ele falou que iria beber meu sangue, olhei dentro do olho dele, eu vi direitinho, eu vi, acho que assim, os outros falam que a gente não vê o diabo em forma de pessoa, né? Porque, geralmente, o diabo, é o que vem do diabo, que eles falam, ah, o diabo, não sei o que, o satanás, não sei o que. Não, satanás, ele não vê em forma de pessoa, satanás, ele vê no ático que você comece, que é, por exemplo, você sabe que você não pode beber, você vai beber, você sabe que você não pode beber, ou usar droga, você não pode dar. Então, ele está, ele está te induzindo a sua mente, porque ele trabalha nisso, ele não trabalha o seu corpo, ele trabalha a sua mente. Então, a sua mente é o seu corpo. Então, você está convivendo pela mente, não pelo corpo, e nem pelo coração. O coração é pernoso, mas a sua mente é o seu corpo, controla tudo. Só o que você deve fazer, é o que você não deve. Então, naquele momento ali, eu estava me sentindo normal. Para mim, eu estava vivo. Só que eu não estava vivo na matéria, eu estava vivo no espírito. Porque eu estava sentindo a pessoa do lado do corpo, não via a pessoa do lado do corpo. Não via barulho, água, não via barulho, não escutei chuva, não escutei sem molhar, não via barulho, não via barulho, não via barulho. Eu só me lembro que eu, depois que o corpo espiritual largou a matéria, o espírito subiu, eu me lembro que ali, acho que Deus me resguardou, até eu vir chegar, a pegar a matéria e levar para construí-la de novo. E eu estava no correntão, até naquele período que ele estava reconstruindo a matéria de novo, no hospital, no leite do hospital, eu estava na sala de santidade, eu estava ali no espírito de Deus, nos anjos de Deus, na sala de Deus. Porque quando eu te falo, eu me lembro que é incrédulo, é imenso, não tem em cinco idades, eu falo, o tamanho, a largura, a imensidão não. Eu me lembro que eu estava deitado só, o tempo todo que eu fiquei, esses tempos de forma, eu lembro direitinho, eu via a claridade da luz branca, eu olhava para o lado branco, na rua, e quando chegou na época de eu voltar, eu vi esse senhor, vim de longe, uma luz branca, aproximando, e do lado esquerdo, abriu uma porta, entrou a senhora e falou com eles. E esse aqui, era com o levo na mão. Aí ele pegou, acho que não mandou, assim, bora não, o senhor vai xingar nós. Aí ele disse que eu vou xingar, não, mãe, dá o filhinho, vou papar, papar, aí o leite chegou, tudo. Quer dizer, quer dizer que nesse lugar onde você estava deitado, numa espécie de maca, tinha um lado que veio a luz, e tem o outro lado que era um abismo, e foi nesse abismo que você viu pessoas gritando, alguma coisa assim, foi? É, agora eu te falo, quando eu estava deitado, quando eu estava indo em casa, no caso de vôo, no corpo material, na matéria, eu estava morto, no lado espiritual, eu me sentia seguro, que eu estava no lugar, muito lindo, branco, mas eu ouvia, do lado esquerdo meu, eu ouvia sempre, as residentes, pessoas gritando, mas eu nunca imaginava de onde que saia, porque parecia que era tipo um malático, ela veio aqui, a porta, tudo branco, né, ela abriu, e saiu a normal, e, ela viu que, tipo essa porta quebrada, a pessoa saiu daqui normal, e perculeu, e a outra do outro, aí que eu me entendi, quando eu voltei, eu fui me entendendo, eu tinha, eu tinha um namorante japonês, e ela ficava comigo direto, ela ia para o hospital, ela ia para lá, tal, me olhava, na minha visita, praticamente, era ela, meu consolo, quando eu voltei do corpo, quando eu fui para o quarto, ela achava que ia lá, e, e teve uma parte do momento, que eu me lembro, que, teve um, teve assim, eu conversando com, uma pessoa, parece que, conversando com o próprio Espírito de Deus, ele falou comigo assim, não é, você não está conversando aqui, eu, eu estava assim, dormindo assim, fechado as horas assim, eu peguei e cochilei, no momento que eu cochilei, eu voltei assustado, falando para ela assim, ó, Deus falou que eu vou viver, até 75 anos, eu falei, é, eu estava aqui agora, conversando com alguém aqui, e o Espírito, ele falou comigo, eu vou viver até os 75 anos, que era a terra, eu falei, ué, que coisa que, é, é uma coisa muito tremenda, então, a gente tem um, a gente, quer dizer, Deus me deu, me tirou de lá, e da situação, é para você ver, aí, onde é que eu falo, que o Espírito da Luz, ele é real, porque, a partir do momento, que ele falou, ele viveu até 75 anos, analisa junto comigo, eu já tive três acidentes, mesmo condicionado, é, é verdade, aquela, aquela pessoa, aquele ser que veio, do seu lado direito, né, que quando você estava naquela sala, é, você disse que ele tinha o rosto iluminado, você não conseguia ver o rosto dele, mas dava para ver a barba, era? É, eu não vi o rosto, ele veio, todo de branco, eu não vi o rosto dele, eu vi a sua de túnica, e a barba. Tinha alguma luz saindo do rosto dele, alguma coisa assim? É, não é luz, eu vi o Espírito em luz, é tipo assim, eu vou, é o, quando a gente tem ao nosso redor, a luz, assim, sabe? Aham. Aquela, aquela energia entre a gente, no meio da gente, você vê, as vezes só a energia, lá em volta da pessoa, é tipo isso, eu vi só isso. Aham. e agora a mulher, eu já vi o rosto dela, viu o cabelo dela preto, o que é que essa mulher, o que é que ela era? Ela saiu daquele lugar ruim, foi do abismo? Eu creio que essa mulher, ela seria assim, pra mim, um, como que eu vou te falar assim, eu vou te deduzir, ela, eu vou te deduzir, essa mulher, como se ela fosse uma mulher, que ela ficava ali, pra preparar, aqueles que eram escolhidos, de senhor, e os que não eram escolhidos, de senhor. Ah, tá. Entendeu? Sim. Então, eu acho que, quando ela falou, o que é essa aqui, o que eu faço com esse? Aí ele falou, ah, você não mandou ele embora, não, o senhor vai te enganar, então, vai colocar os dedos em como, depois de, vai de de como. Aí quer dizer, então, ela está ali, é pra separar, o anjo do bem, o anjo do mal. O que você vai, o que você fez aqui de bom, o que você vai colher, o que você não fez, o que você não colheu. Então, eu, tipo assim, eu, com muitos e muitos dos meus parceiros, das obras, mas, eu não vou tratear ninguém. É muito pelo contrário, eu acho que ajudava também. Me diga uma coisa, você disse que, você teve um, escutou uma voz que disse que você ia viver até os 75 anos, mas, teve mais alguma coisa que ele falou sobre sua missão, sobre o que é que você tinha que fazer na vida, alguma coisa assim, não? Não, da missão, da missão, eu te falo, da missão, da missão, da missão minha, eu sempre tive esse favorecimento de missão, é quando eu te falo, eu sempre clamava o pai para me sair do mundo, para me poder ajudar as pessoas. E, nesse empresário momento, quando eu posso, eu vivia até os 75 anos, e, e veio a minha mente, poxa, eu vou viver a palavra de Deus para me tirar as outras pessoas para mim do mundo também. Sim. Só, no, 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 é só que o Renato chegou a conversar comigo, falando, não, começamos, uma questão de uns 35 minutos, sentido de sono, eu tinha uma pagueira de novo, né, naquele quarto, eu paguei e, e ele conversou comigo, não, vou te deixar, esse é 75 anos, você vai cuidar para mim, da minha, das minhas almas, você vai atrás despedido, você vai atrás dos cabelos que estão sofrendo aí eu cortei os dados assim aí a Isabel falou aqui que foi falou lá, mas pô, vou viver até 75 anos, eu falei, o quê? você vai ficar doido? eu falei, não vou ver, vou não comer, pegou o meu filho que eu vou viver até 75 anos eu pude dar pra cá, tive três, dez, não tive nada e você tem medo da morte? eu? pode ser sincero? não quer dizer que você não vai ter medo de se aproximar dos 75 anos não, pra você tá tranquilo tá pronto eu tô satisfeito é, eu tô satisfeito hoje é o seu dia porque quando a gente vai partir o anjo vem até a gente e avisa, você sabe, né? é, né? não sei, você tem alguma experiência assim? é o anjo o anjo o anjo guardião nosso Espírito Santo porque quando a gente machuca muita carne quando a gente faz muita vontade pros outros quando a gente deseja muito os outros só na vida da pessoa quando a gente quer ver aquela pessoa ela nunca vai se dar bem quando o outro deseja mal quando eu quero falar mal dela sem conhecer ela julgar ela sem saber quem que é ela a gente tem duas partes de anjo nós temos o anjo do bem e o anjo do mal então se eu ficar dando ouvidos muito pro anjo do mal eu vou acabar fazendo só coisa errada então eu vou eu vou prolongar minha vida mais rápido pra morte porque eu tô desejando tudo aquilo que você deseja pra pessoa você corre ela mais rápido do que você imagina quando você tá desejando ser sobre a pessoa nem uma pessoa falando que você não presta que você é isso que você é aquilo você deseja pra ela um bom bom aí Deus tá vendo em você que você tá tá sempre desejando aquilo de bom pra pessoa você não tá desejando parte má da sua parte ele tá vendo que você tá sendo fiel nisso você tá sendo justo você não tá julgando aquela pessoa sem você tá conhecendo ela ela não te conhece te julga mas você tá graças a Deus ora por ela Deus abençoe aquela pessoa abençoe meus vizinhos abençoe aquela pessoa que não gosta de mim abençoe meus amigos inimigos aqueles que tem raiva de mim porque eu não tenho raiva dele porque eu vou te falar um negócio depois que acontecesse tudo comigo o rapazinho o rapazinho pulou na frente do meu carro em Bavacena quando eu fui pra eu pedir desculpa pelo amor de Deus não me perdoe o rapazinho foi louvando meu pai aí já vem a história maior ainda aí depois desse tempo todo aí o rapazinho 20 anos a 19, agora é 14 de agosto o pai perdeu as duas pernas pra Cébica no AIDS poxa e aí qual é o que ele plantou? é mas me diga uma coisa você essa lei realmente é uma lei natural essa que a gente colhe tudo que a gente planta de bom ou de mal você aprendeu isso na igreja ou você aprendeu isso da sua experiência? eu aprendi a lei sobrenatural foi a minha experiência de vida porque é tipo assim quando a mãe fala filho você não olha com fulano aí eu falo ah mãe você é bocado demais deixa eu andar com o cara o cara tem o cara não é isso e aquilo ô filho não faz isso porque aquilo não vai dar certo aí eu nunca não vou ouvir aquilo mas fazia da minha vontade e não não dava certo então eu fui pro trocolônia tudo dentro do meu diário eu fui pro trocolônia dentro da minha vida eu fui pro trocolônia dentro da minha capacidade mental tudo aquilo que eu faço de bom eu vou colher bom se eu vou fazer ruim eu vou colher ruim então a minha duração na tese as vezes ela vem com sofrimento ela vai vir você vê eu poderia entrar na cadeira de roda poderia entrar já na cama seco falando então quer dizer eu tomei estudo de lição hoje em dia até se a pessoa pega um cárcere ela vai eu vou morrer eu falo se eu pegar um cárcere se eu tiver com cárcere eu falo meu Deus muito obrigado muito obrigado se for da vontade de Jesus eu me levo só não quero ficar sofrendo eu tenho certeza que ele vai me curar ele me cura porque eu vou ser sincero com ele eu não fiquei com medo doense não porque Deus falou que Deus ele é o médico do médico o advogado o advogado o senhor do senhor mas na tese eu deixarei os médicos para cuidar da gente é verdade eu deixo os médicos porque então as vezes eu gostei de Deus falar as vezes ele permite a pessoa passar por aquela doença para ver se ela realmente acredita nele é me diga uma coisa aquele período que você passou lá naquele lugar branco eu já vi várias pessoas falarem sobre esse lugar assim não tem móvel não tem limite é tudo branco não tem parede nada é um lugar como eu te falar ele pra mim é um lugar só espiritual é um lugar de luz ele não tem não tem esse paleto de de aliás eu vi muitos anos jogando lá ah você viu? vi muitos muitos anos visitando leite por leite ah quer dizer que não tinha só o seu leito tinha vários leitos não eu vi vários leites na lei do meu e algum desses anjos lhe visitou por acaso no seu leito não? não muitos deles vinham com bandejas servir até a mim eu não lembro o que que era se era água ou o que era por Deus de Deus o que era mas muitos deles vieram até a mim pra me servir servir os outros pacientes servir os outros eu vi só os anjos ao redor eu vi as camas tudo branco só branquinho 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 e nas camas tinha outras pessoas nas camas não era modelo de cama eu não consegui no redor aqui não não era eu não consegui modelo de cama de hospital eu vi o modelo de pedras pedra mesmo de mar e assim não era calçado embaixo era nada parece que era suspensa só no ar eu não me lembro quando olhava pra baixo assim eu não me lembro que era tudo no ar eu não vi eu me lembro que eu vim eu lembro mandando as bandejas ele ficava um na boca eu lembro dessas coisas mas essas pessoas essas pessoas que você via que você chama de anjos eles estavam vestidos de branco como é que eles estavam eram todos de branco com incapacidade de ver o rosto deles só não via o rosto só não via o rosto você não via o rosto você só via só o espírito mesmo só a luz mas você não você não conseguia sair do leito não era só ali parado não conseguia momento algum se quisesse a não ser só as coisas assim não conseguia momento algum movimentar virar de nada coisa final sair uma posição só assim mas não era assim não foi nada agora agora lá naquele momento lá naquele córrego quando você estava que você viu que tinha uma pessoa do seu lado e tal você lembra quando saiu de lá quando levaram seu quando levaram seu corpo para o hospital você lembra alguma coisa no caminho alguma coisa assim a única coisa que eu me lembro no momento é quando ele saiu de mim de perto ali que eu me capacito que nesse momento eu acho que era o momento quando eu chegar para me tirar aí ele já passou então até ali naquele momento ele me guardou ele estava comigo estava cuidando de você né me diz uma coisa e depois hoje em dia por exemplo você ainda tem algum sonho alguma comunicação com esse outro lado com essas outras esse outro com o espírito de Deus mesmo que ele falou algumas coisas será que você hoje ainda tem algum contato com ele assim direto? Não o contato que eu tenho celestial hoje em dia é é eu falo assim o contato que eu tenho hoje em dia é através da da oração minha que eu faço eu vou para a igreja aí eu chego na igreja eu me concedo no espírito de Deus busco Deus aí eu peço o que eu tenho para pedir para Deus é apenas livramentos meu de mal é livramentos de coisas ruins que vem para mim é de minha saúde que ele me dê saúde que eu posso viver com mais antes para eu poder passar a palavra dele para outras pessoas e ao momento quando eu vou dormir porque quando a gente está dormindo o espírito saca a gente você sabe porque quando a gente vai para a cama quando a gente dorme o espírito ele afasta da gente ele sai da gente ali só fica uma matéria na cama portanto ali não está moço está dormindo ali ali você vê aí quando você vai acordar você pode ver você acorda para se acordar você já vai acordar tipo sonhando levantando alguma coisa aí você acorda o espírito está voltando e encontra o seu corpo natural aí eu eu me deparo com espiritualidade de falar às vezes eu sonho com meu pai conversando comigo eu tenho às vezes eu tenho ele falando comigo eu sei cuidar com a sua mãe meu filho eu estou satisfeito hoje eu estou vendo que você é uma pessoa totalmente diferente é o que eu sempre sonhava hoje eu estou vendo meu filho cheio eu vejo eu vejo essas espiritualidades no meu sonho mas só no meu sonho é uma história real porque eu estou junto com ele não estou com a calma não estou com a terra não porque o meu espírito aqui ele está dormindo sim ele é um espírito querido quando você dorme o corpo morre o corpo fica e o espírito vai aí você descansa o corpo você tem aí você descansa a sua mãe é viva ainda? a mãe está com 32 anos mora onde ela? mora lá em Barbacena Barbacena a tia do Caio a vó do Caio e você vê ela de vez em quando? vê eu digo pra ela bota aí quando ela está conversando aqui ela fica doida ela fala comigo chora eu posso morrer despreocupado meu filho hoje eu sei que você curta um homem graças a Deus graças a Deus hoje você está numa vida tranquila estável e a prova de que a gente só morre quando tem que morrer mesmo porque tem tanta gente que passou por coisa muito menos do que você e morreu e você já passou por tanta situação e está aí vivo quer dizer a gente só morre mesmo quando chega a hora é não eu dou graças a Deus eu venho todo dia pra Deus falo pra Deus peço bênção ameaçou você sua família olha pra você olha pro sobrinho olha pra todo mundo olha pro vizinho olha os meus inimigos inimigos amigos eu tenho uma vida muito espiritual eu me debato muito com o espírito vivo de Deus mas eu falo eu não tenho medo de ah já eu chego ali alcançar não tem uma ação levou o tio morreu eu falo a benção se eu morrer vai morrer é só a carne do meu espírito vai estar vivo olha eu quero antes de lhe agradecer por essa sua disposição de dar esse testemunho tão lindo forte e que pode ajudar muita gente eu quero agradecer também a Caio teu primo que mora em Portugal que foi quem entrou em contato comigo e indicou que eu lhe procurasse pra você lhe dar esse testemunho então eu quero agradecer a Caio e quero mandar um abraço pra ele aí em Portugal é inclusive até o ano que vem se Deus quiser está enchendo o saco comigo a Portugal entendeu eu vou dizer vou ver enfim a minha morte já vai ser uma morte bonita com certeza a vida é bonita quando a vida é bonita a morte é bonita também não é pois é meus amigos as experiências luminosas de modo especial as EQM nos revelam que não importa o tipo de vida que levamos nem importam os nossos níveis culturais e sociais somos todos seres divinos e preciosos muitas vezes as vicissitudes da vida não são outra coisa se não o meio pelo qual somos preparados para cumprirmos as nossas missões futuras não importa se nós nascemos num palacete ou num estábulo coberto de fezes de animais por exemplo não importa se nós morremos no conforto do leito de um hospital de luxo ou num córrego cheio de esgoto violentados e desprezados em verdade somos todos iguais todos preciosos todos divinos todos mortais e todos também imortais obrigado por terem estado conosco mais uma vez fiquem na paz e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro